A 23ª Expo Direto contra Ijal abriu as portas nesta segunda-feira, dia 6 de março de 2023. Isso mesmo, todos os caminhos do agro trazem você aqui para Nometoque, para conferir o que há de mais moderno em uma das mais tradicionais feiras do ramo agropecuário. O destaque desta manhã de segunda-feira foi a abertura oficial, que reuniu autoridades e lideranças do agronegócio. E o tema Ex-Tiagem, novamente, fez parte da pauta principal. A Expo Direto, ela é uma situação de negócios. Inicia às 8, 17, às 8, termina cólica. E aqui vem se buscar informação, vem se buscar o desenvolvimento e vem se reivindicar soluções políticas não partidárias. as políticas para o agronegócio. E graças, infelizmente, todas as entidades que compõem as nossas federações, as nossas organizações, tem um papel importante nesse trabalho de construção, em defesa do nosso futuro. Eu quero dizer para vocês que, muita curiosidade, o número de visitantes deverá superar, o número de negócios vai ser muitos negócios realizados. Não vamos esquecer, ministro, nosso governador. O Rio Grande do Sul vive um momento muito crítico, de clima, em quatro anos e três grandes frustrações. Nós precisamos, com o apoio do governo do Estado, com o apoio do governo federal, nós já colocamos no início, gostaria que depois ele nos brindasse com algumas informações importantes, que o Rio Grande do Sul tem que ser olhado e dar uma sustentação aos produtores, com recursos, com alongamento, com projetos, porque o Rio Grande do Sul sofre realmente essa questão da estiagem. O destaque para a abertura oficial da feira ficou para a presença do ministro da Agricultura, Carlos Favaro, e também a presença do governador do Estado, Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Ambos listaram ações para amenizar os efeitos da estiagem, junto aos agricultores do Rio Grande do Sul. Com o momento difícil que a agropecuária gaúcha passa, em função da seca, das sucessivas secas, tomamos medidas importantes já para minimizar esse impacto da ordem de 430 milhões de reais, que o Banco Central também se sensibilize tecnicamente na redução de taxas de juros, para que nós possamos oferecer linhas de crédito mais atrativas para enfrentar crises como essa que estamos passando aqui no Rio Grande do Sul. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, reforçou que a feira serve como palco para que essas reivindicações possam ter força junto às lideranças ligadas ao agro. A Expo Direto é sinônimo de sucesso sempre, mesmo quando, eventualmente, a gente tenha as dificuldades que um período de estiagem nos impõe, porque aqui, justamente, vão ser feitos os debates que nos ajudam a encontrar as melhores técnicas, as melhores experiências, a fonte de financiamento, a interação da academia, da universidade, da pesquisa, com o produtor, com a indústria, com os maquinários, tudo o que, nessa grande cadeia produtiva, vai significar ganho de produtividade. Então, a Expo Direto é um ponto alto do nosso calendário para poder alavancar a nossa economia gaúcha. Eu tenho certeza que vai ser uma edição direta de sucesso. Fique por dentro do que acontece na Expo Direto aqui no portal AgroLink. Todas as informações, eventos, destaques, manchetes, você sabe. Acesse o AgroLink e obtenha mais detalhes sobre a 23ª Expo Direto Cotrigel, que acontece de 6 a 10 de março, em Não Me Toque.